Salve salve rapaziada, começando mais um vídeo insano aqui no canal pra vocês E bom tropa, no vídeo de hoje eu vou trazer uma sensibilidade muito brava Tá subindo capa muito fácil depois da atualização Encontrei essa sensi rapaziada, tá perfeita Só trilhares com arma SMG, AR, arma de um tiro Tanto na ranqueada e no 4x4 Tá subindo capa muito fácil E vou tá passando um elo aqui agora pra vocês Bom tropa, mas antes de tudo peço uma coisa importante pra vocês Que vocês assistam o vídeo até o final Não pule nenhuma parte Porque eu vou passar tudo que vocês precisam pra tá amassando um geral E não se esquece de comentar a marca do celular de vocês Pra eu conseguir trazer uma sensi certa no próximo vídeo pra vocês, fechou? E também rapaziada, peço a vocês que me ajudem apenas valorizando o meu trampo Que faço aqui pra ajudar todos vocês Basta vocês clicar aí apenas do botão do legal pra cima Deixa no seu like mano, vai estar ajudando muito E se caso você falou aqui no canal e ainda não faz parte da família do Moto FF Ainda não é inscrito Meu pivete, não fica de fora Já se inscreve e ativa o sininho das notificações na função todas Pra toda vez que eu passar uma sensi cheatada perfeita Você não ficar desatualizado E como eu já falei rapaziada, não tem modo específico pra essa sensi Ela tá perfeita, subindo capa em todos os modos No 4x4, ranqueada, CS E quando você colocar essa sensi com as configurações Certeza que geral vai te acusar de cheat Porque você vai estar distribuindo capa em geral Mas se liga rapaziada, pra ela ficar perfeita no seu celular E você conseguir subir capa igualmente cheatado Não é só colocar a sensibilidade que você vai estar amassando geral É obrigatoriamente vocês colocar todas as configurações DPI, botão de atirar, ascense Que eu vou estar passando aqui no vídeo pra vocês, fechou? Garanto rapaziada que se vocês fazerem todo o passo a passo Tudo certinho, colocando as configurações DPI, ascense Você vai sair daqui dando só capa Você vai aumentar sua taxa de HS, sua taxa de tiro Sua taxa de headshot E com certeza mano, a sua jogabilidade vai melhorar com essa ascense E possivelmente você vai estar distribuindo capa Amassando geral no cenário Então aqui é de certeza rapaziada Que vocês não vão perder tempo Porque depois dessa atualização Vou passar mais uma sensibilidade muito braba Atualizada pra você estar amassando geral Então valoriza nosso trampo hein rapaziada E não se esquece de meter a porrada aí no botão do like Bora aqui bora bater a meta de 730 likes Se bater minha tropa vai estar me motivando sempre mais Vai estar sempre aqui trazendo as melhores sensibilidades Perfeita pra vocês Então sem mais delongas minha tropa Já bora aqui bora pra primeira configuração Vou passar pra vocês 3 DPI atualizada Uma DPI abaixo de 600 para celulares que não suportam DPI alta E outra acima de 600 E também vou passar uma DPI bônus Mas essa minha tropa eu vou deixar lá nos stories do meu Instagram Que é isso que tá passando na tela Então se você ainda não me segue lá no meu Insta Já me segue lá aí meu parceiro Que sempre que eu postar vídeo aqui no canal Eu sempre vou deixar uma DPI atualizada lá nos meus stories E lembrando rapaziada que os stories Ele só fica disponível por apenas 24 horas Então já não perde tempo aí hein minha tropa Bom então a primeira DPI Você vai colocar no 588 Pra quem joga e tem um celular que não aguenta DPI alta Essa tá muito boa Lembrando que alguns celulares ele pode pular pra outro número Já em outros não Mas não tem problema se pular Beleza? E se liga minha tropa Expressa a sensibilidade dessa DPI que eu ainda vou falar Mas ainda vou passar a segunda DPI Acima de 600 Para celulares aí que suportam DPI mais alta E também pra você que joga com DPI alta E você vai colocar essa DPI alta No 711 E também se ela pular pra outro número Não tem problema Mas coloca o que eu tô falando aí meu pivete A próxima configuração Vamos pra velocidade do ponteiro Ou velocidade do cursor Dependendo também de alguns celulares Ele pode ser chamado aí de velocidade da rolagem Mas é tudo a mesma função rapaziada E você vai colocar isso tudo do jeito que tá passando na tela Então você vai colocar essa velocidade do ponteiro Ou velocidade do cursor Você vai colocar no máximo E vai diminuir apenas uma casa Pra DPI baixa Já pra DPI alta Se ficar passando da cabeça Você pode diminuir duas casas Fechou? Bora que bora pra próxima rapaziada Essa é uma coisa mais importante Pra gente conseguir deixar a mira sem tremer E sem passar da cabeça E essa função Ela fica aí no HUD E sempre precisa a gente tá mexendo Que acha aí o tamanho ideal do ponteiro atirar E eu tô trazendo os 3 melhores ponteiro atirar atualizado Então pega a visão meu parceiro O primeiro tamanho que você vai colocar aí mano É no 44 O segundo você vai colocar no 48 E também no tamanho 58 Esses são os botões de atirar que mais se encaixou com essa sense Mas não esquece minha tropa A posição correta de vocês colocar o botão de atirar É nessa que tá passando na tela Não muito em cima Nem muito embaixo do HUD Coloca nessa posição que vai dar muito certo Não se esquece também de testar sense Com seu próprio botão de atirar que você já tá usando Aí se caso não ficar bom mano Você volta aqui no vídeo E coloca esses que falei Fechou? A próxima configuração rapaziada Vai estar ajudando a diminuir o lag As quedas de alto FPS E sendo assim também vai estar ajudando aí no desempenho Pra seu celular tá rodando um Free Fire mais suave E você vai estar encontrando nessa configuração Em opções do desenvolvedor Para edificar a sua DPI E essa função minha tropa Ela se chama aí Escalha de animação Escalha de transição E animação de janela E provavelmente rapaziada No celular de vocês Essas funções vai estar tudo no 1.0 Ou no 0,5 E você vai estar trocando elas Para o desligado Ou seja Você vai colocar A escala de animação da janela No desligado A escala de transição Você vai colocar no desligado E a animação de janela Também você vai colocar no desligado Essa função vai ajudar A otimizar seu celular Pra parar de ficar lagando E parar de dar queda de alto FPS E também vai estar dando Um bom desempenho na sua sense Bom minha tropa Agora só bora para as configurações Que vai estar dando bastante Auxílio na sensibilidade Tanto no Android E também no iPhone E bora que bora Até começando aí Pelo tamanho de texto Ou tamanho de fonte Você pode deixar aí no padrão Para celulares Que já tem a sense alta Já para celulares Que tem a sense baixa Deixa no pequeno O tempo de permanência Você vai deixar ativado E vai colocar no curto O cursor do mouse grande Você vai deixar desativado E o atraso a tocar e pressionar Você vai deixar ativado E também vai colocar no curto Bom, pra vocês que tem iPhone Também vou passar Algumas configurações De ajuste Que vai estar ajudando No acesso de vocês Em qualquer iPhone E a primeira configuração É o 3D Touch Mano, se seu iPhone Tiver o 3D Touch Você vai deixar desativado E a duração do toque Você vai colocar no rápido O Assistive Touch Você pode deixar ativado Ou desativado Não tem problema Tanto ativado Ou desativado Vai funcionar as configurações E a função que eu vou passar Para vocês em Assistive Touch É teclas do mouse Vocês vão deixar Isso para inicial No máximo E a velocidade máxima Também pode deixar no máximo Descendo para baixo Vai ter a opção De realizar gesto de toque Vocês vão deixar ela ativada A sensibilidade do rastreamento Pode deixar igual Está passando na tela A ação alternativa Vocês vão deixar ativada E colocar na opção tocar A tolerância do movimento Pode deixar igual Está passando na tela também Bom, tropa Agora indo para o controle assistivo Vocês vão deixar ativado As opções que vocês vão alterar É apenas os ciclos Vocês vão colocar no ciclo 8 E o cursor móvel Vocês vão colocar no individual Ou não preciso O qual você se encaixar melhor Você fica usando Beleza? A velocidade do cursor Você vai colocar no 120 Que é a padrão do iPhone A DPI máxima Essas configurações Vão ajudar a sua assistência A ter um desempenho perfeito Em qualquer iPhone Bom, rapaziada Agora só bora que bora Para a melhor sensibilidade E lembrando que a mesma Sense Ela também funciona Para celulares que não tem DPI Então pode ficar de boa E doidão Que geral Vai sair daqui dando só capa Mas antes de eu estar passando a sensibilidade Só quero estar mandando um salvezão Para a minha tropa Que comentou no vídeo passado Melhor sensibilidade Então bora que bora E o salvezão de hoje Vem especial para o meu parceiro João Lucas Também para o meu mano Kelvin Sousa Para o meu parceiro Tyson Oliveira Também para o meu mano Ronielson Santos E também para o meu parceiro Daniel Salles Tamo junto minha tropa Muito obrigado a todos Por estar sempre marcando presença E esse foi o salvezão aí de hoje E para você ganhar um salve No próximo vídeo É muito fácil Basta você deixar o like aqui no vídeo E comentar nos comentários Melhor sensibilidade E se caso você comentou no vídeo passado E seu comentário não apareceu no vídeo de hoje Não desiste de comentar não É meu parceiro Que qualquer hora Seu comentário vai ser sorteado Para você ganhar um salvezão do moto Aqui no próximo vídeo Fechou? Bom minha tropa Agora se liga Eu vou estar passando para vocês A sensibilidade perfeita Para essas configurações Tanto do Android E também do iPhone E bora que bora Está começando aí pela sensibilidade Dá uma olhadinha E você vai colocar aí na olhadinha 61 A WM Você vai deixar no 38 A mira 4X Você vai colocar no 95 A mira 2X Você vai deixar no 97 Não esquece da geral E do ponto vermelho Meu parceiro Mas primeiro rapaziada Antes de vocês pegarem a sensibilidade Quero falar para vocês Que quem quiser adquirir meu pack de Sense VIP completa Com as melhores Sense depois da atualização do Free Fire E configurações secretas Como o Talkback Essas com interruptor Entre outras funções Que vai ajudar vocês a ter a mira perfeita Corre na descrição O primeiro link E também nos comentários fixados Lembrando rapaziada Que o pack de Sense É um serviço pago Beleza? E também não é obrigatório Rapaziada Para vocês adquirir Só é para quem realmente quer melhorar a Sense Então quem quiser adquirir Aproveita que o pack completo Tanto para Android E iPhone Está saindo por apenas 14 reais Para vocês que estão indo pelo vídeo Fechou? Bom e a Sense da geral Você vai colocar ela no 94 E o ponto vermelho Você vai deixar no 86 Lembrando também rapaziada Que aqui na descrição desse vídeo E nos comentários fixados Eu vou deixar o link aí Des configurações do Talkback atualizado E a Sense com interruptor Que foi o último vídeo Que eu passei aqui no canal Que vocês podem estar colocando Junto com essa Sense Para deixá-la bem mais chitada Então não deixe de passar aí Para conferir Então é isso rapaziada No vídeo de hoje Passei para vocês Mais uma sensibilidade Muito braba Para você estar amassando um geral Então não perde tempo Meu pivete Já corre para as configurações No celular Coloca igual o passeio Coloca DPI Tudo certinho Vai no jogo Coloca sensibilidade Igual está no vídeo Tudo certinho Do mesmo jeito Para você não ter nenhum problema Com a mira E conseguir amassar geral Nessa atualização E estamos chegando aí Ao fim de mais um vídeo Insano minha tropa Muito obrigado a todos Que acompanham o vídeo até aqui Se você gostou meu parceiro Não sai do vídeo Sem deixar o seu like Que vai estar ajudando muito E se você for novo Aqui no canal E ainda não faz parte Da família do Moto FF Meu pivete Já se inscreve E ativa o sininho Das notificações Na função todas Para toda vez que eu passar Uma sessitada Perfeita Você não perder Fechou? Tamo junto rapaziada Deus abençoe a todos E espero vocês No videozão de amanhã Tchau 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 Tchau